Fala galera, beleza? LB Garage na área, começando mais um episódio do Projeto Voyage, o carro que eu paguei R$ 800 E hoje, finalmente, vamos começar o transplante da nova traseira aqui para o meu Voyage No último vídeo vocês viram que eu fui buscar essa traseira aqui, dá uma olhada lá se você não viu Vou botar o link aqui em cima no card e na descrição Finalmente, depois de bastante procura, eu consegui achar essa aqui, ó Então hoje a ideia é começar a fazer os preparativos para colocar no lugar Não é um processo simples, não vai ser em uma tarde que eu vou fazer isso, mas a gente tem que começar de algum lugar, beleza? Então, sem enrolação, bora para o trabalho Mas antes de começar o vídeo, já clica no gostei Se você não está inscrito, clica no botão, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos Para quem não viu, então, no último vídeo, essa é a traseira aí que eu comprei Eu até nem falei no outro vídeo, tá? Eu acabei pagando R$ 300 nela O cara queria me vender por R$ 550, aí eu ofereci R$ 200, aí ele ofereceu R$ 350, aí eu cheguei lá na hora, tirei ela Daí eu falei para o cara, não, eu vou te dar R$ 300 porque está um pouquinho pior do que eu imaginei Aí ele aceitou, então está aí, eu acho que foi justo, tá? Mas como eu mostrei no outro vídeo, ela está com aqueles podrezinhos embaixo aqui, isso aqui é detalhe Aqui por dentro, ela está boa, as pontas dela Aqui ela está com um podrinho aqui, mas isso aqui é tranquilo E por dentro aqui ela está bem boa, tem alguns furinhos ali, alguma coisinha que eu vou precisar fazer algum remendinho Mas nada demais, a parte do painel traseiro aqui está muito boa Então aqui são basicamente três painéis Se fosse comprar novo, paralelo, cada lateral dessa está custando mais ou menos R$ 250, mas é bem difícil de achar E o painel aqui custa R$ 200, só que a peça paralela é muito fina, não vale a pena Eu achei que foi um bom negócio aqui Então o que eu vou começar a fazer? Primeiro eu vou desmanchar ela, tirar a lanterna, tirar o chicote, que tem um chicote elétrico original que está passando ali E eu vou dar uma lavada nela porque ela está bem suja aqui por dentro Eu vou dar uma lavada nela e eu já vou começar a fazer alguns reparos nela fora do carro Eu tenho que despontear aquela peça ali que eu cortei, porque na hora eu cortei de qualquer jeito Eu tenho que tirar umas peças fora aqui Então eu vou fazer isso tudo fora do carro Deixar ela mais ou menos pré-pronta para a hora que for colocar aqui Eu ainda não sei, não avaliei como que eu vou instalar ela A princípio eu vou cortar ela aqui assim O resto eu vou aproveitar da minha Vou cortar ela aqui e cortar aqui em cima Porque essa parte toda aqui vai sair fora Eu vou usar essa parte aqui que está muito boa Essa parte quando encaixa eu acho que está muito boa, eu vou usar ela Então a princípio vai ser isso, talvez eu mude, mas primeiro vamos começar desmanchando ele e dando uma lavada Tirei então as lanternas e o chicote Essa lanterna aqui até que está boa Só está rachadinha ali, a outra está quebrada, não dá para aproveitar Mas olha o que os artistas fizeram Quem instalou essa lanterna aqui O cara colou ela com selante PU Isso aqui é selante PU O cara colou toda a lanterna de fora a fora aqui com selante PU Olha, os caras são uns artistas Esse lado aqui então Como eu suspeitava, ele está bom Só assim coisa de ferrugem superficial Esse lado aqui então está um pouquinho pior Tipo está trincado aqui, está com trinca aqui Essa parte aqui está com ferrugem Aqui embaixo também está com uma ferrugem Então aqui vai ter que ser feito um trabalhinho um pouquinho mais chato Mas isso aqui eu vou fazer depois que estiver no carro, não vou fazer agora Agora então eu vou dar um banho nela Porque está bem suja Aqui por dentro ela está bem suja, com bastante terra Então eu vou lavar ela para ficar melhor de trabalhar Lavadinho, dei uma secada com o ar comprimido Agora eu vou começar a trabalhar aqui nesse painel traseiro Lá na hora para tirar eu acabei cortando algumas coisas a mais Porque eu queria soltar de uma vez para vir embora Então aqui eu precisei cortar Aqui estava bom, entre aspas Mas aqui eu precisei cortar Meter a esmelhadeira aqui Porque ele é ponteado aqui nessa travessa E aí eu precisei cortar Não teve jeito Então aqui eu vou ter que fazer um remendinho E aqui tem um furinho aqui Aqui, aqui, aqui Tem vários pequenos furinhos de ferrugem Mas nada impossível de fazer Então eu vou pegar a escova de aço Lixar tudo isso aqui Expor toda a lata Ver aonde que está a podre para começar a trabalhar aqui Aproveitar que a peça está fora do carro Daí eu vou começar por esse painel traseiro aqui Depois daí eu avanço para uma outra parte Terminei de lixar E a parte boa é que Não tem parte boa Infelizmente Ele está Bem, quer dizer, não está bem ruim Bem ruim estava vovóis que não tinha nada, né Só que o problema é que aqui ele está com muita Pequena ferrugem localizada Então no fim aqui eu vou ter que remendar Quase, quase que de fora a fora Aqui o que salvou? As pontas aqui salvou Poucas partes aqui salvou Mas a maioria, vocês estão vendo Está tudo aqui Um queijinho suíço Infelizmente Isso aqui é mal de Voyage De Gol Quadrado Paraty Todos esses carros sofrem do mesmo problema Crônico Nesses locais Infelizmente isso faz parte Eu sabia que eventualmente Eu precisava de algum reparo aqui Não sabia que ia ser tanto Mas aqui tem um lado Um lado bom, né Aqui fica escondido pelo para-choque Então aqui Não precisa fazer um serviço de primeira Traseira Fazer assim ó Padrãozinho Liso Então aqui pode fazer um serviço Um pouco mais rústico Digamos assim, beleza Mas aqui eu vou continuar lixando Vou lixar até aqui em cima Para ver Tudo, tudo, tudo Que está podre Para daí Pensar na estratégia Para começar a reparar Toda essa traseira Seguindo com os trabalhos aqui então Agora eu já comecei a cortar Algumas partes podres E já estou moldando As chapinhas Que eu vou usar Para fazer os remendos Já mostrei em vários vídeos meu Como que eu faço Para moldar as chapinhas Eu pego um pedaço de papel Por exemplo, esse aqui ó Coloco Aqui por baixo Aqui por exemplo Onde eu quero fazer O molde Pego com uma caneta Passo a caneta em volta Depois eu recorto com a tesoura E eu vou ter Isso aqui ó Isso aqui é o molde Para mim poder cortar Na chapa Aí eu pego a chapinha aqui ó Colo o O meu molde aqui E recorto com a esmerjadeira Pode ver que esse 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 moldezinho aqui ó Dá bem certinho Aqui ó Dá bem certinho Mas eu sempre Quando corto ele Corto um pouquinho Maiorzinho Porque Depois quando você vai Colocar aqui Você tem que fazer Algum Alguma compensaçãozinho Então é melhor você tirar Material do que adicionar Sempre falo isso Então aqui agora Hoje o trabalho vai ser Bem artesanal E bem Extenso né Tem bastante coisa para fazer Então eu vou fazer Esse processo hoje Provavelmente o dia todo Vou moldar As chapinhas Primeiro eu vou fazer Toda essa parte de cima aqui ó Vou moldar as chapinhas Tem que lixar Acertar Até ela ficar ó Perfeitinha Depois que tiver Todas as chapinhas prontas Eu vou soldar tudo Aí essa parte De cima está pronta Aí eu vou descer Para a parte de baixo Duas horas depois Deixo 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 depois de boa parte da manhã quase toda tarde trabalhando aqui nesses remendinhos que nem você no meu Instagram na minha coxa de trapos tá finalizado todos os remendos soldados não ficou bonito mas como eu comentei para vocês não quero que fique bonito agora eu vou dar o acabamento com o disco flap só que lembrando que depois vai para-choque de fora a fora só um negócio que eu acabei de perceber quando eu tava mexendo aqui ó é que essa traseira tomou uma pancadinha estão vendo que ela tá bem olha aqui ó olha só ela tá bem marcada cara bem olha aí olha na luz olha só ela tá muito muito marcada compara com essa aqui que era do Voyage ó ela tava podre aqui embaixo mas olha aqui como nessa parte aqui ó ela tava alinhadinha então isso aqui vai dar um trabalhinho a mais hein mas tudo bem paciência dá para ter trocado essa parte aqui inteira mas cara paralela é muito ruim a chapa é muito fino então optei por reformar essa daqui beleza então agora vou desmulhar todas as soldas e aí já vai estar pronto para a gente poder começar a colocar no carro tentando fazer o teste teste fit né e aqui também a somente que tá faltando coisa porque eu cortei a travessa do meio cortei as pontas aqui não definindo como que eu vou colocar a nova traseira ali mas eu vou manter aqui os suportes originais do carro eles estão um pouco enferrujados mas eu vou fazer um tratamento é muito claro e aí a ideia é fazer a emenda aqui em cima fazer a emenda aqui em cima ou talvez aqui do lado eu não quero matar esse vinco aqui ó então eu pretendo fazer talvez a emenda aqui e descer aqui ó pegar essa partezinha do farol talvez que daí aqui fica mais fácil de trabalhar vamos ver isso vai ser depois provavelmente não vai ser nem hoje então agora vou terminar de esmerilhar as rodas aqui e aí fechou chegou então a hora mais temida hora de cortar a traseira nova o que que eu fiz aqui só para vocês entenderem já fica de dica aí ó eu cortei bem rente em volta aqui ó desse suportezinho que aquele suporte ali ó porque que eu fiz isso esse cara aqui vai ser a minha marca de referência beleza então eu sei que quando eu pegar e colocar ali para poder fazer a marcação para cortar no voyage eu sei que eu posso pegar essa parte aqui encaixar ali ela vai encaixar certinho vai me dar referência para poder fazer o corte e não ficar fora do quadro entendeu então aqui agora fazer um corte mais ou menos reto cortar de fora fora aqui do outro lado fazer o mesmo processo depois eu vou largar trazer ali por cima dessa sem cortar aí eu vou ver aonde que ela ficou vou fazer a marcação com a canetinha eu venho e corto e depois vai ficar parelinho as duas para poder soldar lembrando tem que fazer sempre com muita calma bastante paciência nessa duas vezes corte uma vamos lá então de toda aquela traseira que eu trouxe só que eu aproveitar é isso aí ó mas lembrando até uma galera me perguntou porque eu comprei uma traseira inteira usada velha com reparos para fazer isso aqui em vez de comprar as peças novas primeiro já expliquei chapa paralela é muito fina muito ruim de trabalhar ela é muito muito vagabundo achar por já é bem mais grossa tá uma um painel traseiro custa mais ou menos 200 reais tá só o painel eu paguei 300 senso traseira toda o painel traseiro ele é isso aqui ó ele vem até aqui ó só até essa parte aqui eu ainda precisava desses cantinhos ó olha como é que meu Deus para quem já esqueceu o cabo olha aqui ó eu mostrei isso antes né no começo do vídeo olha só como é que tava nos cantinhos aqui ó as pontas só que cara não tem como fazer na mão fica mole olha só isso aqui tava tudo muito ruim muito ruim então isso aqui tinha que ser trocado essas pontinhas aqui e cada traseirinha dessa cada painelzinho desse aqui ó que vem mais ou menos aqui ó mais ou menos essa peça daqui até aqui custa 250 reais e é bem difícil de achar eu só achei no mercado livre um lado para vender o lado de lá 250 reais tá então eu iria gastar mais ou menos uns 700 reais só em peça aqui ó para fazer todo esse quadrado e além disso eu precisava dessa travessa aqui ó essa travessa não existe para vender então eu teria que comprar um fel velho de qualquer jeito essa peça aqui vem com essa lateral lateral vai ser lateral aqui né essa essa parte aqui ó essa parte aqui vem com a lateral então no caso eu comprasse lateral nova ela iria vir mas essa travessa aqui não ia vir então olha só eu precisava de um painel lateral 21 para trazer dois painéis laterais e mais atravessa aqui que só existe no ferro velho não existe para vender nova então não vale a pena comprar peça para ela para fazer esse reparo por isso eu comprei essa peça aqui com reparos a fazer foi a melhor solução e de todos que eu procurei foi a melhorzinha tá e olha que eu procurei bastante então se os trabalhos aqui começar com eu não vou estudar hoje tá mas vou colocar aqui para deixar no esquadro marcadinha para depois fazer com calma a parte de soldagem porque eu ainda preciso fazer o tratamento dos suportes aqui de dentro olha aí em hoje tá quase pronto cara só que não né olha aqui ó a importância da referência que eu falei pra vocês ó aqui eu sei que ele precisa vir mais um dedo pra cá porque isso aqui tem que ficar rente com esse suportezinho aqui ó claro que eu tenho que tirar algumas rebarbinhas aqui ó que nem aqui tá pegando aqui tem que cortar esse pedacinho fora então agora são pequenos ajustes para poder colocar essa traseira no esquadro e fazer o corte dela bem certinho aqui eu ainda não decidi se eu vou cortar ela aqui e soldar aqui ou soldar aqui eu acho que eu vou soldar aqui porque aqui em cima fica mais fácil de dar acabamento e também fica mais mais menos aparente a solda também né do que se for fazer aqui caso de alguma vistoria alguma coisa assim né apesar que aqui depois aí um vai um fogo né vai ser forrada vai ser tudo selado com KPO mas então tô pensando em fazer a solda aqui em cima ou seja então vou continuar esse corte até aqui assim eu vou cortar aqui e depois eu faço emenda das chapas aqui não tem saída né tem que ser emendado de fora de cima até embaixo e aí depois essa parte de baixo aqui eu vou comprar o aqui sim vai ter que ser comprado a peça paralela custa eu acho que eu tinha falado que era 20 poucos pelo mas não ela tá acho que uns 45 cada cada lado então eu vou comprar essa pecinha aqui para depois soldar mas aí o resto já tá tudo encaminhado o assoalho já tem ele pronto só soldar e é isso então agora vou fazer os ajustes e acho que podemos encerrar por aqui é isso aí agora tá quase quase fiz mais uns cortezinhos aqui mas tem mais alguns ajustes para fazer mas por hoje eu vou me encerrar que ainda preciso do tratamento só que não vai ter que ser no outro dia que tiver mais menos frio que hoje tá frio pra caramba e aqui também essa parte que vocês vejam que eu cortei de fora fora vou mandar fazer essa que eu só deixei de referência mas eu vou mandar dobrar uma chapa bem nesse formato aqui ó e eu vou soldar uma chapa nova aqui de fora fora não quero fazer isso fora do carro também pode ficar mais fácil mas eu acho que assim estamos evoluindo e o caminho é esse agora não tem mais volta então espero que tenham gostado aí dessa mudança bem drástica aí no voyage depois de bastante tempo que na traseira a gente achou então agora é só questão de ajuste soldar no lugar em breve a funilaria desse carro vai estar finalmente pronto beleza então se gostou desse vídeo não esquece de clicar no gostei se você não tá mais inscrito já clica no botão se inscreve para você não perder os próximos vídeos e ativa as notificações lá também porque às vezes o YouTube não avisa quando tem vídeo novo então marca as notificações para você não perder os próximos vídeos tamo junto até próximo vídeo valeu